Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que foram anunciadas medidas de incentivo às santas casas para melhorar o atendimento ao público e facilitar o pagamento das dívidas. Uma das medidas prevê o aumento de 25% para 50% no valor repassado para serviços prestados pelas instituições. E ainda, o prazo para a renovação semestral do FIES, que terminaria hoje, foi prorrogado para 31 de dezembro. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!